Policiais do 5º Batalhão de Polícia estão chegando agora aqui na Central de Flagrantes conduzindo uma ocorrência de roubo. O elemento foi preso após roubar uma loja de uma grande rede de supermercados aqui em Teresina. A gente vai conversar com o Sargento Rivaldo para saber de mais informações em relação a essa ocorrência. O mandante já estava acostumado a ir nessa loja e está roubando sempre nesse mesmo local. Positivo. Segundo os funcionários da mesma, ele já tem o costume de fazer esse tipo de roubo, inclusive a mercadoria mesmo. Ele pega em certa quantidade de pacote de leite, enche o carro mesmo, ele leva e já deixa a moto dele no local adequado. E aí ele já tem uma notinha que inclusive está aqui, a notinha que ele já leva assim para poder desdobrar, para poder dizer que pagou. Mas já estava na mira do pessoal e pegaram ele hoje. E tem informações que ele faz isso mesmo, o comercial Carvalho do Diceu e aquele da Zequinha Freira. E sempre o produto é o mesmo, leite? Leite, exatamente. Ele chegou a falar o que para a polícia, comandante? Não, ele só falou que está desempregado e emprego está difícil aí. É a desculpa deles, né? Mas é uma quantidade grande de leite. Com certeza, seis pacotes. Isto é, o primeiro carrinho que ele ia empurrando, depois logicamente ele ia pegar mais. E agora o procedimento, qual vai ser, comandante? Agora é entregar ele aqui à central, delegado de plantão, e fazer os procedimentos necessários. É, pai, eu errei, né? Tem que pagar para o meu erro, né? Eu errei o mano, todo mundo erra, só não permite ser o mesmo erro. Mas diz para mim, um, dois, três, quatro, cinco. Quando o sargento falou que eram cinco pacotes de leite, eu imaginei seis, na verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando o sargento falou aqui para a gente que eram seis pacotes de leite, eu imaginei que fossem seis pacotes, mas são seis pacotões. Meu amigo, esse leite todo aqui, qual era o destino? Ah, eu ia vender no interior de pacotezinho. O lucro é 100% então? Não sei, eu... Só que dessa vez o lucro veio de forma errada. É assim mesmo, tem que pagar pelo erro da gente, né? Você já teve passagem pela polícia, já foi preso antes? Já fui já, em dois mil, em dois mil. Qual foi o motivo? Pequenos furtos, estou bem. Mas me diz uma coisa, esse leite você ia vender lá no interior, como você está falando, de quantidade. Chegava a vender a quanto? Três reais o pacote só. Três reais um pacote desse grande ou pequeno? Pequeno. Mas você tem um comércio lá? Não, senhor, não tem um comércio não. E as pessoas que compram o produto, sabem que o produto é roubado? É gente do interior, gente humilde. E você chegava lá pousando de empresário, comerciante? Não, empresário não, andava com ele dentro da cesta, distribuindo assim, de um pacote só. Tá certo, ele vai ser apresentado com um produto agora aqui até a central de flagrantes, o delegado de plantão. A gente pode observar aqui que é uma quantidade imensa, são fardos de leite, e ele estava roubando de uma loja, de uma rede de supermercados aqui de Teresina. Com imagens de Cipriano, Chico Filho, na Mira da Notícia. Com imagens de Cipriano, Chico Filho, na Mira da Notícia.